Mais um sistema para a parte do INSS a partir de agora, né? Olha só, a portaria de número 1337, dia 9 de agosto de 2021, certo? Institui o sistema GRU, que é cobrança no âmbito do INSS, guia de recolhimento da União, certo? Olha só, o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17 do decreto de número 9746, de dia 8 de abril de 2019, considerando constante do processo administrativo. Artigo 1. Institui o sistema de emissão da GRU, cobrança do INSS para utilização a partir do dia 1º de setembro de 2021. Inciso 1. Até o dia 30 de junho de 2022, será permitido a utilização em paralelo de outros meios de ferramentas de arrecadação emitidos pelo decreto 4.950, do dia 9 de janeiro de 2004, estabelecendo-se a obrigatoriedade do uso do sistema após referida esta data. Então, até 2022, tanto pode ser paga no âmbito do INSS, quanto em outro órgão que já é feito atualmente, certo? Inciso 2. Para o recolhimento dos valores inferiores a R$ 50,00, permanece a utilização da guia de recolhimento da União GRU Simples a ser emitida no sítio da internet da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 2. O sistema GRU, cobrança do INSS, destina-se à captação de receitas próprias não previdenciárias e a recuperação de despesas do INSS e do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, FRGPS, em substituição à Guia de Previdência Social, GPS e a GRU Simples, certo? Então, o que significa isso? Olha, esta portaria entra em vigor a partir do dia 1º de setembro de 2021, assina aí Leonardo José Rolim Guimarães. Então, vamos entender o que significa a sigla GRU e para que serve, certo? O que é GRU? A Guia de Recolhimento da União GRU é um dos documentos instituídos pelo Ministério da Fazenda para recolhimento das receitas de órgãos, fundos e autarquias, fundações e demais entidades integrantes nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, tais como taxas de custos judiciais, emissão de passaportes, etc., aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais, inscrição de vestibular e concurso, expedição de certificado pela Universidade Públicas Federais, multa da Polícia Rodoviária Federal, do Código Eleitoral do Serviço Militar, entre os outros pagamentos, certo? A COGRU foi desenvolvida com o intuito de atender disposto do artigo 98 da Lei 10.707 de 2003, do dia 30 de setembro de 2003, tendo sido autorizada pelo Decreto 4.950 de 2004. Nos formulários da GRU foram aprovados pela Instituição Normativa de nº 3, do dia 12 de 2 de 2004, posteriormente revogada pela Instrução Normativa nº 2, do dia 22 de 5 de 2009, que instituiu outros modelos de procedimentos. Esse documento aperfeiçoou o processamento de depósito direto na Conta da União, permitindo melhor controle dos valores ingressados, maior transparência na classificação das receitas. Além disso, a GRU possibilitou a redução de custos com despesas bancárias, uma vez que foi firmado um convênio entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil, para que este centralizasse a arrecadação GRU sem cobrança de tarifa. Então, o INSS também agora tem um novo sistema que permite aí essa arrecadação aí por conta da GRU, certo? Então, um novo procedimento, um novo sistema está integrado aí no INSS e a partir do dia 1º de setembro começa a entrar em vigor, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.